Hoje gostaríamos de nos concentrar naquilo que muitas vezes é considerado uma tarefa difícil, mas que é absolutamente necessário se você quer que sua vida mude para o melhor. Queremos esplanar brevemente sobre o tópico de aprender como ignorar ou desconsiderar as coisas erradas em sua vida, para que você possa abrir espaço para as coisas que você quer criar. Veja, o que estamos falando é a forte atenção que muitas vezes é dada aos maiores problemas percebidos em sua vida. Muitos são ensinados que, se você simplesmente ignorar o problema, ele só ficará maior. Somado à crença de, afinal, se você não consertar, quem vai? Então, queremos muito abordar sobre essa preocupação, porque ela atormenta até mesmo os mais esclarecidos de vocês. Os eventos e as circunstâncias à sua volta que estão vindo à tona, ou aparentemente implodindo de dentro para fora, estão lá para o seu benefício, não para o seu fim. Sabemos que é difícil entender quando você está no meio dessas experiências, tentando o seu melhor para sair do labirinto que o prendeu. Mas isso é apenas o que qualquer problema realmente é, um labirinto que só pode prendê-lo se você continuar a jogar o jogo. Isto é, dando atenção ao problema. Muitas vezes nos perguntam, bem, como o problema pode se resolver se eu não pretendo consertá-lo? A isto respondemos, certamente não pode ser resolvido dando-lhe a sua atenção. O motivo é, muito simples. O que você focará sempre se expandirá. Você não pode experimentar aquilo com o que você não ressoa. E o que queremos dizer com isso é que, se você ficar absorto ou fixado no problema, então você só ressoará com vibrações que estão em alinhamento com o problema. No entanto, se optar por redirecionar seus pensamentos, e focar sua atenção em algo que seja mais agradável para você, algo que lhe pareça mais pacífico, então literalmente mudou o canal, e assim você só vai ressoar com sua nova vibração de harmonia, alegria ou felicidade. Porque isso é importante e absolutamente necessário. Porque, alterando o canal, você é capaz de sintonizar-se com a solução para o problema que está ocorrendo. Se você tiver um problema, pode ter certeza de que também há uma solução para esse problema. Sua tarefa é encontrar uma maneira de sintonizar-se com a frequência da solução, e não do problema. Ao reconhecer que esse problema que você está enfrentando realmente tem uma solução igual, você começa a convocar a solução para você. Antecipe sua chegada, mas não tente de maneira lógica resolvê-la com sua mente. Simplesmente permita que flua para você, de modo que, quando receber a súbita centelha de clareza, você esteja receptivo e consciente de sua presença. Sugerimos que encontre muitas formas de distrações, especialmente quando essa prática for nova para você. A música é uma distração maravilhosa, e muitas vezes o leva a um estado de espírito completamente diferente, assim como se exercitar ou andar na natureza, acalma a alma. Muitos também preferem meditar, ler um bom livro, ou cercar-se de pessoas divertidas. Seja qual for a sua receita para inventar uma vibração completamente nova, não faz diferença. Veja, ironicamente, que o único caminho para o chamado fogo se extinguir, é deixá-lo morrer de fome, sem oxigênio. E assim é com todos e quaisquer de seus problemas, você deve parar de alimentá-los, dando sua atenção tão completamente ao seu oposto que eles não podem mais sobreviver. Uma das coisas mais bonitas em seu mundo é que o seu foco irá abastecer ou abafar qualquer coisa para a qual você dê ou deixe de dar atenção. Quanto mais atenção você dá a qualquer situação, mais ela expande. Se você percebe que ela está no passado, presente ou futuro, não importa, se é, seu foco, ele se tornará seu presente muito rapidamente. Quanto mais forte for o foco, mais rápida será a manifestação, e é por isso que dizemos, desincronize-se dos problemas que aparentemente surgem ao seu redor, visto que eles não podem permanecer por muito tempo se você não lhes der sua atenção. Eleve seus pensamentos, eleve seu foco e eleve a sua vida a um pensamento de cada vez. Esperamos tê-lo auxiliado e que você tenha achado esta mensagem útil de alguma forma. Em Amor e Luz, nós somos os seus guias angélicos. Amor e Luz, nós somos os seus guias angélicos.